Eles estão presentes em boa parte dos lares brasileiros. De acordo com o Instituto Pet Brasil, entre cães e gatos, já são 149 milhões de ser humaninhos no país. Essa aqui é a Nina, ela já está com a gente há um ano e meio. Ela é da família, faz parte e tem tudo que um animal possa dar para uma família. Alegria, companheirismo. E na era em que quase tudo é filmado e postado, os bichos estão soltos nas redes sociais e são garantia de muitos likes. Esse é o cerveja, o sucesso da internet. Tem até Instagram. Tem até Instagram, né cerveja? Fala, eu posto uma foto e todo mundo curte lá. Recentemente, a Cadela Belinha, de Goiânia, viralizou no Instagram ao combinar com a dona, Kézia, uma nova dieta. Sentada à mesa. Deixa eu só te falar uma coisa. Nós tivemos uma reunião hoje, Belinha, tá? Que você não vai mais comer com a gente, tá bom? Somente a sua ração. Olha o tamanho que você está, Belinha. Você está obesa. E tem mais registros de pets fazendo coisas inusitadas. Nós pedimos e os telespectadores enviaram um monte de vídeos. Vejam só a Cadela Yasmin, de Caldas Novas. Ela é filha da Romana e do Adriano. Tem um carrinho só dela e até certidão de nascimento registrada em cartório. Tenho 13 anos e faço essa matéria para o Balanço Geral de Goiânia. Você vai achar que é mentira o que eu vou dizer, mas ela canta parabéns. É isso mesmo. Solta o vídeo aí para o pessoal ver. Vem. E a Juli, cachorrinha da Marina, do setor leste universitário, é jogadora de vôlei e das boas. É o famoso campeão. Já a Sida, a Clara e o Toquim, doguinhos da Fernanda, do Jardim Curitiba 4, aprenderam a abrir sozinhos o portão de casa. O Olavo, do setor bueno, assim como o dono Alessandro, é todo light. Come rabanete, tomate e até alface. Por que será que alguns animais de estimação reproduzem comportamentos típicos de humanos, hein? Os cães têm uma capacidade de aprendizado, né, através da observação muito grande. E à medida que a gente convive com eles na rotina, eles acabam observando esses nossos hábitos. E muitas das vezes, sem querer, a gente reforça positivamente, né? Com um simples contato visual, uma fala, né? O cachorrinho faz alguma coisa, a gente, ai, que bonitinho, olha para ele, encosta. Tudo isso ele entende como algo positivo. Às vezes até uma bronca que a gente dá, a gente acha que está danando, né, comer o chinelo ali, a gente fala com o animal, acha que está sendo ruim. Mas na verdade ele entende como algo positivo e coloca aquilo no HD dele e leva para a vida. Eu também tenho uma cachorra que faz um negócio diferente. A Vicky, uma dálmata de 7 anos. Quando eu converso com ela, ela fica toda derretida. E abre o sorrisão. Tá rindo da minha vozinha, né? Ah, para que eu sei que você também muda de voz quando vai falar com o seu dog. Olha como ela está com os dentes hoje. Sim, eles aprenderam que os humanos expressam felicidade através de mostrar os dentes, né? E agora os cães estão começando a reproduzir esse comportamento. Mas a gente tem que lembrar que isso, na natureza do cão, era um comportamento que antecedia um conflito. Eles mostravam os dentes para evitar um conflito. Então, é interessante observar os outros pontos da linguagem corporal, né? O rabo, se a orelha está para trás, se ele está piscando, desviando o olhar, pode ser um sinal de que ela está tentando evitar o conflito. Mas a gente sabe que a gente vê essa situação em contextos tranquilos, né? Animais felizes. Então, a gente acredita também que eles têm aprendido a mostrar os dentes, né? Que a gente entende como sorriso, de forma positiva. Na Record TV Goiás, somos todos loucos por bichos. Olha aí a turma com seus pets. Temos até um quadro para ajudar os tutores a acharem seus animais desaparecidos. Para ter um animalzinho em casa, é preciso responsabilidade. Dedicar a ele tempo, amor e cuidados médicos. Um cão, em média, é uma responsabilidade para pelo menos 12 anos, às vezes 15, 18, né? Gatos, até 20 anos podem viver. E é claro que, à medida que o tempo passa, os cuidados necessários são maiores. Então, é interessante ter um planejamento para esse tempo, né? Pensar se vai fazer mudança, se vai ter filho, né? Questão financeira, porque ocorrem situações, às vezes, emergenciais, né? Então, é importante ter esse planejamento aí para ser mãe e pai de pet. Ah, e tem que ter muita paciência também, porque de vez em quando, eles aprontam. Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Chico! Mesmo? Olha o controle! O que você fez no meu quarto, é um homem? O que você fez no meu quarto? 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 Tchau, tchau.